Vai Vai Tô chegando E aí GTH Eu mesmo seu bicho Bicho do mato Cachorro magro Menino Vai Vai Então vai 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 Tentando na Pikachu Sarrando 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 na Pikachu Tá gostando? Tô continua Ai que delícia! Tentando na, tentando na, tentando na pica de um Sarrando na, sarrando na, sarrando na pica dos mando Tentando na, tentando na, tentando na pica de um Sarrando na, sarrando na, sarrando na pica dos mando Ha, tu tá emprasado né? E aí rapaz, deixa eu dar um papo neste lance aqui, ricosão Caralho, ricosão, isso aqui é do Parmalite, é do bom Vai! 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 Ai que delícia! Não importa se é da rua ou de raça, cachorro é cachorra Tentando na, tentando na pica de um Sarrando na, sarrando na, sarrando na pica dos mando Tentando na, tentando na, tentando na pica de um Sarrando na, sarrando na, sarrando na pica dos mando Tentando na, tentando na, tentando na pica de um Sarrando na, sarrando na, sarrando na pica dos mando Tá gostando? Então continua! Ai que delícia! Tentando na, tentando na, tentando na pica de um Sarrando na, sarrando na, sarrando na pica dos mando Tentando na, tentando na, tentando na pica de um Sarrando na, sarrando na, sarrando na pica dos mando Tá emprazado, né? É, rapaz, deixa eu dar um papo nesse lance aqui, ricosão Caralho, ricosão, isso aqui é do Parmalite, é do bom Chega, chega, acabou